Quem estão empenhados em buscar isso? É, eu acho que o gol é do time inteiro, porque a gente quando tem oportunidade de ir ali na frente num escanteno, numa bola parada, a gente procura fazer o gol e quem fizer o gol com certeza todos irão sair felizes, como também quando tem bolas defensivas ali, às vezes o Denis vem ajudar a gente e também espero que ele vá bem pra também a gente não tomar o gol. Então eles têm a maior obrigação de fazer o gol por ser atacante, como a gente tem a maior obrigação de defender ali atrás, mas no quesito do gol, qualquer um que fizer, a gente vai estar muito feliz. Como é o último jogo, se precisar abrir os pontos aí pra cabecear a bola do gol, não tem problema. Ah, problema nenhum, se precisar abrir o outro lado também, portanto não é sair vitorioso com o título. William, Zé Teodoro proibiu vocês de participarem em programas de televisivos ou fazendo contas especiais de qualquer jornada de semana. Você acha que até que ponto isso aí ajuda vocês a se concentrarem ou prejudicaria vocês a gente fazer esse tipo de trabalho fora do gol? Ah, eu acho que é bom pra gente ficar focado ali, durante a semana, durante a semana, os jogadores de zero e a semana deixar mais focada pro jogo mesmo, porque eu odeio descansar nos momentos de falta que a gente tiver e também tirar um pouco da, às vezes, da descontração, do oba-oba, das matérias e deixar mais pra semana que vem, a gente ficar bem concentrado nesse jogo que é muito importante pra nós. William, pegando mais ou menos a pergunta do Martimério, você disse que você ainda teve o volume de jogo, etc, realmente no fundo é um pouco ruim, mas vocês acham, dentro do grupo, assim, não, na Ilha do Retiro a gente vai ter que dar 110% ou 115%, vai ter que ser algo a mais, assim, vocês estão muito avisando disso? Sim, a gente entrou dando também 106, 100, 115, então a gente queria sair vitorioso aqui também, mas a bola é muito assim, a gente vê um volume de jogo que a gente teve aqui lá na Ilha e o chute do Wagner entrar ou a cabeça do que eu tive no final do jogo também entrar, vai ser uma história diferente e a gente vai sair vitorioso, então eu creio que a vontade é uma decisão, como eles também entraram no máximo deles, a gente também dentro do campo deu o nosso máximo e também esperamos fazer aquilo que você vai pedir pra nós, pra sair com o êxito da partida, né? Ok, William Alves, atendido.